Cerveja de garrafa, assim vai, bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz E dar um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa e tá bonito demais É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia a sua ajuda eu devo gostar Independente do que acontecer O seu sorriso volta e meia vai permanecer É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Mas gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado E gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz E dar um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa e tá bonito demais Mas é doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Mas gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado E gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado Gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado E é doce, cê tem um jeito doce Pois seu olhar é doce É doce Bora!